Olá galera, beleza? Tudo de emoções aqui? Já lembra pessoal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o like e me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu separei aqui as melhores tatuagens de Jiu Jitsu que eu achei mais legal pra trazer pra vocês, beleza? Porque tem pessoas que a paixão é tanta, eles até tatuam, né? Tipo, eu, eu tenho aqui na mão uma tatuagem, dá pra ver? Dá tatuagem que eu tenho no dedo. Eu acho que eu fiz em 2017, quando eu fui na Panamérica de Fortaleza. Mas enfim pessoal, nesse vídeo de hoje, na sequência eu vou mostrar um videozinho com as tatuagens mais legais que eu já, que eu achei de Jiu Jitsu, né? Dei uma pesquisada e vi as tatuagens mais legais de Jiu Jitsu. Então eu fiz uma listazinha, beleza? Com as melhores que eu achei. Vou botar essa aqui, vai sair com um tipo um tripezinho. Já lembrando pessoal, se sua tatuagem tá aí no video, deixa aqui nos comentários em baixo pra eu saber. Vou botar aí suas redes sociais, se o pessoal seguir também quando vier aqui no video. E também pessoal, outra coisa, se esse video bombar, se vocês gostarem, meu Instagram é esse aqui ó, me manda foto lá no direct de sua tatuagem de Jiu Jitsu que eu posso fazer uma segunda parte com a tatuagem de vocês aqui, dos inscritos. Vou botar aqui vocês no canal pra eu mostrar as suas tatuagens também. Beleza, então? Vamos ver a nossa sequência. Tchau! 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 Tchau!